Oi, tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu tô aqui pra gravar o meu final de semana com o meu namorado pra vocês. No momento, como vocês podem ver, estou na minha casa ainda, não estou com o meu namorado, agora são 7 horas da manhã, eu tô fazendo o quê? Me arrumando pra ir trabalhar. Porém, como não teria como eu começar esse vídeo depois, tipo, no meio da rua ou já na casa dele e tal, eu tô iniciando o vídeo agora, entendeu? É que vocês são do futuro, gente, entendeu? Eu tô aqui agora, mas quando eu instalar o dedo, eu já vou estar lá, entendeu? Eu já vou estar lá, só que aí eu já vou ter que ter começado o vídeo, então eu vou ter que começar o vídeo agora. Enfim, hoje é sábado, 5 de fevereiro, vou trabalhar hoje, porque eu trabalho no sábado, né? Só que eu saio do trabalho umas 3 horas, por aí, 3 e meia. Quando eu sair do trabalho, eu vou direto pra casa dele e aí eu vou gravar pra vocês quando eu já estiver chegando lá, entendeu? Porque aqui é coisa rápida, gente, instalei o dedo, tô no outro lugar. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações, comentar alguma coisa aqui embaixo, me seguir também lá no meu Instagram e no meu TikTok, que é o mesmo user, tá aqui na tela. E é isso, gente, acompanha o vídeo. Falei, gente, se quiser o do futuro, já tô aqui esperando o ônibus, entendeu? Já são 3 horas da tarde, olha a minha bolsa aqui, eu tô com essa bolsa, tô com essa bolsa aqui também. Eu comprei, gente, pra uma amiga minha que ela vende donuts, eu comprei 4 donuts, 2 de Nutella e 2 de ouro branco pra levar lá pra casa dele, né? Que eu também vou dar um pra minha sogra e um pra minha cunhada, gente. Quando chegar lá, eu vou mostrar pra vocês. Ele nem sabe o que eu vou levar, no caso ele sabe que eu vou levar alguma coisa que eu sou fofoqueira, né? Então eu já apontei que eu ia levar algum doce, mas ele não sabe o que que é. Mas eu tô aqui esperando o ônibus, gente, tô muito fedida, tô toda suada, tá muito, muito calor. Olha aqui, dá pra ver que eu tô suada? Chegando lá, vou tomar um banho, comer, que eu tô com fome também, tomara que ele tenha um almoço pra mim, né, gente? Olha onde eu já estou, gente, que coisa linda. Vou mostrar pra vocês o negócio que eu falei que ia trazer, no caso vocês já sabem que é donuts, né? Porque eu já tinha falado, mas agora eu vou mostrar. Gente, que delícia. Esses dois aqui é de Nutella. É um pouquinho amassado assim, porque eu vim com ele na bolsa ali, né? Aí mexeu no ônibus, tudo, mas enfim, olha que delícia. Esse aqui é de ouro branco, esse aqui também é de ouro branco. Olha, gente, eu pedi com uma amiga minha. Vou deixar o Instagram aqui pra vocês verem lá ver, olha que delícia. Ah, eu só vou comer alguma coisa salgada primeiro. Aí eu vou tomar banho. Aí eu devoro. Esses aqui é da minha sogra e da minha cunhada. Esse aqui é meu e do B, de Nutella. Eu vou tomar um banho, tô só bagaço, gente. Olha aqui minha roupa que eu fui trabalhar. Vem você pra vocês, toda fedida. Vou tomar um banho aqui rapidinho, só pra tirar o suor do corpo. Tirar essa argola, lavar o rosto. Tomei meu banho, gente, tô fresquinha já. Agora eu tô esperando o B. Enquanto eu espero ele, vou arrumar aquela bagunça ali que eu fiz, gente. Olha isso aqui. Entendeu? Misericórdia, gente. O que que é isso aqui? Minha sogra vai ver esse vídeo e falar Essa menina folgada que você tá namorando, não quero. Mas enfim, vou arrumar, gente. Aquilo ali é só bagunça. Tipo assim, como eu fui tomar banho, ficou minha roupa ali, entendeu? Mas já vou arrumar. De roupa, eu coloquei só uma roupa pra eu ficar fresquinha mesmo. Coloquei um croppedzinho e um short, tá vendo? Basiquinho, que tá muito calor, gente. Ai, olha isso aqui. Coloquei só um cropped e um short, tá ótimo. Olha isso aqui, gente. Tênis, aí é duas bolsas. Aí tem aqui a argola. Tô de jogar, gente, mas eu vou arrumar. Vou arrumar agora que eu cheguei com tanta fome. E toda suada que eu já fui direto comer e tomar banho. Ai, eu vou arrumar mais coisas aqui agora, gente. Meu Deus do céu, que isso? Olha o que a gente vai comer agora, gente. Ai, que delícia, velho. Tava sonhando com isso aqui a semana inteira que eu encomendei com a minha amiga desde o começo da semana. Olha isso aqui. Ai, gente, olha que delícia. Era pra comer junto comigo, tá vendo? A gente veio aqui à luz do dia, gente, pra comer. Vai cair meu potinho, vai segurar pra mim aqui. Tá na americana. Vai, gente. Gente, não, né? Vocês não vão comer, não é uma pena. Vai, Bipner. Nossa, Bip, você me manda um bocão aí. Vai, parece que eu tô segurando esse potinho. Hum, que delícia. Hum, nossa, fofinho. Parabéns, Sabrina. Sabrina é minha amiga, gente. Uma delícia. Fala parabéns pra Sabrina. Muito bom, pás. Parabéns, Sabrina. Parabéns, parça, Sabrina. Gente, agora já são nove e meia. Eu nem gravei mais nada pra vocês, porque eu deixei meu celular carregando. Como eu tava usando ele desde as sete horas da manhã, ele já tava descarregado. Eu deixei ele carregar agora. Eu vou poder gravar um pouquinho mais pra vocês agora. Vou poder gravar amanhã também. E aí eu acabei de lavar aqui a louça. O B fez a comida. A gente foi também no mercado comprar um refrigerante. E eu não gravei pra vocês a gente não comprar um refrigerante. Por quê? Porque eu sempre gravo quando a gente vai no mercado, no caso, né? Mas eu não gravei porque tá meio tarde. Já são umas nove e meia por aí. O B tá lá embaixo. Acho que a vó dele também pediu pra gente comprar umas coisas pra ela. Ele foi entregá-la pra ela. E eu tô gravando aqui pra vocês. E a gente vai jantar agora. Compramos uma coquina maior que a minha cabeça. A gente comprou essa aqui de três litros. Então eu vou falar, nossa, que zóiúdos pra duas pessoas. Mas é porque assim, daqui a pouco minha sogra e minha cunhada vai chegar. E também fica pra gente almoçar amanhã. Já fica uma coquinha grande. Cocona quer dizer grande pra gente almoçar amanhã. Ó, o B tá subindo. Olha os pés de dinossauro. Uma imagem de paz, né, gente? A pia limpa, né? Tipo, sem louça. Muito bonita, gente. Gente, eu que lavei. Por isso que eu tô mostrando. E o B fez a janta, mas eu não vou mostrar pra não dar crédito pra ele. Só pra mim. Ó, gente, eu que lavei. Já são 11 horas da noite. Bem foi buscar o computador que a gente vai assistir filme. Já coloquei aqui meu pijama, gente. E é isso. Tô com muito cansada. Cinco minutos de filme eu já tô assim, ó. Porque eu tô com muito sono. Muito, muito sono. Acordei às 7 horas da manhã. Na primeira vez eu dormi. E olha o que eu trouxe pra gente comer, gente. Chocolate. Tá um pouquinho amassado? Um pouquinho quebrado? Olha como é que ele tá. Sim. Mas continua sendo um chocolate, né, gente? Então não tem problema nenhum. E eu trouxe. Olha que bonitinho, gente. Ai. Gente, o B fedido. Não que ele escoou o dente, velho. Que mentira. Fedidão, mano. Eu cheguei pra ele e falei. Bê, você não escoou o dente? Eu já escovei. Olha que... Eu falei que eu ia comer o chocolate primeiro e depois escoou os dentes. Mas ela ficou enchendo o saco de agulho. Depois dele é amanhã. Ele não escoou o dente hoje. B, seu fedido, velho. E aí. Demora o escoou o dente. Não escova, mas também quando escova, fica cinco dias o que escoou o dente. Chocolatinho. A gente ainda não descobriu porque tá meio calor, né? A gente vai comendo o chocolatinho. Ah, tá muito calor. Aí a gente tá assistindo. Olha lá que chique, gente. Chique é. E olha isso aqui. Tudo meu, tá bom? Como agora já são 11 horas da noite, não tem mais o que mostrar do dia de hoje, A gente vai comer aqui, vai dormir e a gente continua gravando um vídeo pra vocês amanhã. Que amanhã eu também vou estar aqui enchendo o saco dele. Né, gente? Ele tá amando, com certeza. Olha a minha presença. Ele tá amando a minha presença, a cara dele. Mas enfim, é isso, gente. Até amanhã. Pra vocês é um segundo, pra gente é uma noite inteira. Manda beijo, beijo. Bom dia, gente. Já estamos no outro dia. São oito e meia da manhã. Fala aí, gatinho. Fala bom dia. Bom dia. E hoje o que a gente vai fazer, gente? O beijo vai pagar um pastel. Sim? Não vai não? Era eu? O que que é você? Ele acha que eu chamei ele pra comer pastel pra eu pagar. Me poupa, né, gente? E olha isso aqui. Ontem eu fiquei o dia inteiro sem elástico, gente. Vocês nem me lembraram, né? Paciência. Eu cheguei aqui com elástico, fui comer e não coloquei mais. Olha que legal. Meu dentista vai rir da minha cara. No caso, ele vai rir porque eu vou ter que pagar mais, porque eu não tô usando. Olha que legal. Agora eu vou ter que usar. Mas daqui a pouco eu vou tirar que eu comei. Olha, gente, o lookzinho de compra pastel. Chinelo. Short, uma blusinha. Vem mostrar o seu, beijo. B. Quem tá mais bonito, gente? O B. Eu, né? Ou, obviamente, eu. Eu, né? Não, você tá... Olha como é que eu sou gato. Mas olha como é que eu sou linda. E não dá nem pra ver minha cara. Vamos comer pastel que o B vai pagar. Vamos lá naquela banca lá, perto da loira. Que banca da loira? Vamos lá na banca da loira. Vai na banca da loira. Só eu vou pagar... Eu vou dar uma paulada na cara dela. Eu vou pagar, ela vai na banca da loira. Tomara que ela te dê de graça, então. Vamos ver se a menina da feira vai dar em cima do B, gente. Será que ela vai ter medo da minha cara de malvada? Coitada de mim, né? Você pegou minha máquina ainda? Por quê? Será que ele percebeu, gente? Achei que vocês vêm anotar. É que eu não achei a minha. Tá de ponto de cabeça, ó. Você já pediu? Já. Ai, tá de zoio aqui, ó. Tá bem grudado aqui, ó. Bem grudado aqui, ó. O B disse que ele ia dar uma palavrinha. Aí, ó. Ficou do meu lado. Ficou me abraçando, pai. Essa menina nem veio atender nós. Não foi nem ela que veio. Tava na vez dela. Eu achei bom mesmo. Eu achei muito bom mesmo. Ela não veio atender nós. E você também não. Só porque é conhecida. Mas é muito bom, gente, que ele paga o pastel, né? Pra compensar que a loira fica dando em cima dele. Mostra esse pastel, B. Lá em casa tem refri. A gente vai tomar refri 8 horas da manhã comendo pastel. Eu não vou, não. Vou tomar meu café. Com pastel? Lógico. Que chill, gente. Eu vou tomar uma coquinha. Ai, ai, que delícia. Ai, que delícia. Ela quer morrer com 20 anos, essa menina. Ai, que delícia. Olha que delicinha, gente. Já comi, já. Nem esperou. Eu fico chateada que eu dei no mistério, gente. Pra gente fazer uma coisa bonitinha no vídeo. Mó fome, meu parceiro. Ela quer ficar... Coisando muito bonitinho. E aí, como julgando? Tá tomando Coca-Cola também. Agora eu vou explicar o porquê. Eu tô tomando Coca, porque... Eu achei que ainda tinha café, mas não tinha café. Mentira que ele tem preguiça de fazer. Não. E a minha mãe... Nem minha mãe, nem minha irmã tá em casa hoje. Então ninguém vai tomar café. Só eu. Então não tem porquê eu fazer um bule de café, sendo que minha avó vai fazer um café lá embaixo. E aí, ele vai tomar a minha Coca-Cola? Ó, gente. Móio de carne, o queijo e o do bebê também. Ele que me ensinou a gostar desse pastel. Porque eu comia só de queijo. Porque eu sou de 30, né? Ainda bem que você sabe. Vou buscar café pro meu marido. Folgado, gente. Folgado. A avó dele fez café, a avó dele mora aqui embaixo. Aí ele... Ah, vai lá buscar um cafezinho pra mim. Ah, vou buscar na xícara que eu dei pra ele. Olha que bonita. Vai lá buscar, que ele é folgado, gente. Folgado. Se não sou eu, hein, gente? Se não sou eu... Vou escovar meu dente agora, porque eu sou limpinha, cheirosa. O pé é fedido, entendeu? Vou escovar o meu dente. E ele não quer escovar o dente. Ele tá fugindo do vídeo pra não ter que escovar o dente. O que você quer? Grava aí. Tô gravando. Tô gravando, né? Aqui, ó. Eu mostrei a pegar o seu café. Que isso é folgado. Não, mas você quer que eu escova os dentes, toma café e você quer que eu faça tudo ao mesmo tempo. Mas é porque eu sei... Você é muito chata, minha. É porque eu sei... Gente, é mentira. Eu voltei embora depois dela. Ele não ia escovar, mesmo se ele não tivesse tomado café. Porque ele é nojento. Nojento. Sempre com os dentes. Você que não escova. Eu não posso falar? Que mentiroso. Eu não posso falar? Eu não coloco os dentes. Todo dia, todo dia. Passou três dias sem tomar banho. Que mentira! Três dias sem tomar banho. É mentira? É. É, sim. Ai, ai, como é bom ficar com o álito refrescante, cheiroso. Como é bom ter escovado o dente. É mesmo, né? Ficar com o álito fresquinho. Faz uns cinco dias que eu não sei qual é essa sensação. Como é bom escovar o dente. Ai, eu vejo e coloco os dentes mais brancos. Um dos dois. Os dentes tudo preto e amarelo. Enquanto eu lavava a louça, B preparou o almoço. Olha aqui, gente. Que menino prendado. Mostra aí seu pratinho. Mostra aí o que é seu pratinho. Uma bistecona. Uma bistecona, pepinos. Eu não como pepino, não, gente. Ele que vai comer. E nós vamos assistir de novo. Igual qualquer outro, tá ligado? Que louco de merda, velho. É, mas acontece, cara. Ih, cara. Realmente, os pais na internet me odeiam. Mas isso não é pior. No vídeo, ela come igual a princesa. Ele, quando tá na vida real, parece um macaco, né não? Não é não? Não é não? Como é que é seu apelido? Bia linda. Não. Ele estragou minha filma. Acho que vai fazer a filma é o bonitinho. Eu nem vou filmar mais também. Fiquei triste agora. Olha lá, ele também come igual um príncipe, ó. Os dois acabaram de comer, barriga anseia. Cadê a sua barriga cheia, B? O quê? Sua barriga cheia. Ih, gente. Do nada. Do nada. Que eu vou de almoçar agora pra arrancar a barba. É, fazer o quê? Não é pra arrancar tudo, não. Tá lindo. Deixa eu ver como tá. Olha. Gatinho, hein? Bia, tira a minha barba também. Ah, você já tira, né? Pra não deixar crescer, esse negócio fica lindo. Nossa, Bia. Ai, que lindo. Tirou da bunda? Você não ia tirar pra mim? O que? Ficar famoso pra você. Por isso que você tá deixando meu tigreiro? É igual. Olha, gente, como ele fica lindo fazendo a barba. Depois eu vou ajeitar pra ele. Ele faz e eu ajeito, né, Bia? Mentira. Ajeito sim, mentiroso. Mentira, você vai cagar a minha barba inteira, Bia. Nossa, Bia, que mentira, Bia. Eu sempre ajudo quando eu tô aqui. Ai, que coisinha linda. Olha que bonito. Olha, que lindo. Eu tô feita. Acho que eu vou fazer a minha barba também, que você acha? Tá na hora, né? Já tá no tempo, já. Nossa, Bia, que lindo, Bia. Deixa eu ver se tá bonitinho. Vai tá gatão agora. Tá. Eu ajeito depois se precisar. Agora são umas 4 horas. Acabei de tomar banho. O Bia foi tomar banho dele também. A gente tá se arrumando porque a gente vai pra uma festa hoje. Só que assim, gente, eu não vou gravar pra vocês. Porque eu nem vou levar no celular. Vou mostrar a roupinha, ó. Coloquei esse bodyzinho aqui, tá vendo? Essa calça jeans. Não coloquei sapato ainda. Não estou de chinelo. Ó, acho que aqui no espelho dá pra ver melhor. Tô com essa calça, esse bodyzinho aqui verde, água verde, azul, sei lá a cor é essa. E o cabelo tá normal. Vou colocar só uma argola depois. Mas a gente só vai sair, tipo assim, umas 6 horas. É que a gente já tomou banho, tá se arrumando. A gente nem sabe se vai pra essa festa mesmo porque a gente tá achando que vai chover, né? Mas é uma festa básica, gente. Normal. Só que eu não vou levar celular porque é meio tarde, né? Tipo assim, vai começar umas 6 horas. A gente vai voltar umas 10. Mas não vou nem levar celular. Não vou gravar nada lá, entendeu? Eu sei que vai ser muito clichê eu falar isso aqui. Porque todo mundo fala isso, né, gente? Mas assim, eu não bebo. Eu só vou pra festa pra ver como é que é. O Bia que me chamou, falou, vamos pra ver como é que é e tal. Aí eu vou. Mas, tipo assim, eu não bebo. Sempre que eu falo isso ficam assim, pode falar a verdade, Bianca, você já tem 17 anos. Como assim você nunca bebeu? Gente, eu juro que eu nunca bebi. Juro que eu nunca bebi. Já tive muita oportunidade pra beber. Minha própria família já me ofereceu assim, ó, toma um galinho disso aqui. Mas eu não gosto, gente. Pra mim, não vejo graça. Eu nunca quis provar, entendeu? Se chegar um dia que eu quiser provar, que eu quiser saber como é que é, aí eu provo. Mas no momento nunca aconteceu, né? Tipo, pra mim não faz diferença. Prefiro meu refrizinho e tô bem assim. Gente, eu não dou sorte, velho. Já é a segunda vez que eu e o Bia tem que ter pra essa festa. E olha, não tem nada pra ver a chuva, porque ainda tá fraca. E essa chuva, neguinho? Mas já começou a chover. E agora, Bê? Você vai ter que ir sem eu, porque sempre que eu venho chove, velho. Agora nós vamos ter que ver se vai tá passando essa chuva. Ah, mas eu tô tão bonita. Que nem aí, cara. Nós vai de guarda a chuva. Nós vai de guarda. Olha isso. Chuva. Só foi ele reclamar de mim que a chuva parou. Mas tem mais duas horas. A gente se arrumou muito cedo. Falta duas horas ainda pra gente sair. Não, a gente só se arrumou cedo porque a gente já foi tomar banho. Porque eu tive que fazer a barba. É, aí eu já tomei vitamina e já fiquei cheirosa. Não tá chovendo mesmo, não. Mas olha as nuvens do ano como tá. Se chover depois... Ah, é tão preto, parça. Aí eu posso levar uma blusa pra jogar na cabeça. Não molhar meu cabelo, porque amanhã eu vou trabalhar. Se eu trabalhar de cabelo duro, gente. Tá bom, né? Claro que pode. Café de 1 da tarde, não preciso de sair, né, gente? Ó, tem que demorar pra isso aqui, ó. Vou fazer no meu pão. Eu nem pedi. Ele quis fazer, viu? Porque você tava demorando muito, parça. Ah, então eu sou larga? Ah, tá. Então desculpa, tá. A gente vai sair daqui uma hora. Eu acho que vai chover, mas eu tenho certeza, né? Ó, o céu ali embaixo tá um pouquinho limpo. A gente vai pra lá ou a gente vai pra lá? Pra lá. Ah, ó como tá lá. Nossa, tá nada limpo. Ele tem mó zoom, tá mó céu preto. Tô começando aqui. Ó, se a gente não for, é culpa da Bianca. É porque eu sempre atraio a chuva. Eu vou pra praia. Eu já mostrei vídeo aqui no canal, o vídeo que a gente fez na praia. Tava chovendo, porque eu tô no lugar choque. E na última vez, nós já não foi por causa da chuva. É, exatamente, gente. Desculpa aí, viu? Desculpa aí, cara. Eu não vou mais andar com você, cara. Não, desculpa aí, cara. Desculpa aí, desculpa aí. O meu pauzinho aqui, né? Esse vídeo aqui foi basicamente comendo na casa do meu namorado. Todos os takes do vídeo eu tô comendo alguma coisa. Comi pão, aí almocei, aí tomei refrigerante, aí come chocolate, aí come donuts. Bem, eu acho que eu tô te dando prejuízo. Acabei com o chocolate da casa dele, cara. Você acha que sua mãe vai mandar eu embora? Ela não vai deixar eu vir mais. Nunca mais na sua casa. Porque eu adoro isso aqui, gente. Nescau, tô de qualquer um. Adoro. E eu tomo muito. Aí eu acabei com o Nescau da sua casa, cara. Você tá bravo? Eu acabei com o Nescau. Tô comendo mesmo. Você não toma, né? Nescau. Já estamos saindo e como eu falei pra vocês, eu não vou gravar lá, né? Quando eu chegar, eu falo pra vocês como é que foi, não sei o quê. Se a gente tomou chuva, se a gente não tomou chuva. A pessoa tá colocando sapato dele. Eu espero que não, né? Se chover, a culpa é minha, né? Fiquem cientes disso já, gente. Mas vai dar tudo certo, né? A gente tá saindo já, já. Já comemos nosso pão. Já, já não. A gente só vai... É, só vai esclavar o dente e vai sair. Se chover, pelo menos, mas já tá na rua. Mas, ai, vou levar uma blusa pra pôr na minha cabeça. Tá, mesmo? Pra estalhar meu cabelo. É isso, gente. Quando a gente voltar, a gente fala como foi. Beijos. Bom dia, gente. Já estamos no outro dia. Hoje é segunda-feira. Ontem, quando a gente chegou, eu nem gravei pra vocês que a gente chegou muito cansada. A gente nem chegou tão tarde, pra falar a verdade. A gente chegou umas nove horas. Só que a gente só comeu, deitou e dormiu. Então, eu nem terminei de gravar pra vocês. Agora eu e a gente tá tomando café. O Beto tá fazendo café. Eu tava me arrumando pra trabalhar. Olha a chuva que tá, gente. Não sei se eu vou tá fazendo vídeo. Eu vou trabalhar direto daqui. Tá uma chuva. Mas, gente. Se vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal se não é inscrito. Ativa o sininho das notificações. Comenta alguma coisa aqui embaixo. Segue a Anubê no Instagram. Vou deixar aqui na tela. E é isso. Fim. Tchau.